Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em sete minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a bíblia e em toda tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas sete minutos. A partir de agora. Episódio de hoje. O que Calvino diria a um suicida? Bem, nunca é fácil especular o que uma pessoa morta há mais de 400 anos falaria. E fica pior ainda quando tratamos de um assunto tão delicado e complexo quanto o suicídio, com tantas dimensões médicas e psicológicas envolvidas. E um teólogo com certeza não consegue lidar sozinho com isso. E para completar, será que vale a pena mesmo se aconselhar com os mortos? É, com esse morto eu acho que sim. Para quem não sabe, Calvino é reconhecido como um dos maiores teólogos do século XVI, um dos maiores responsáveis pela consolidação da reforma protestante e uma influência marcante, provavelmente na sua denominação cristã e até mesmo na nossa sociedade ocidental. Mas não é o currículo teológico desse francês de 1509 que nos importa aqui. De fato, ele escreveu muito na sua curta vida de 54 anos. Mas muita gente esquece que antes de escritor, político, acadêmico ou mesmo teólogo, João Calvino era pastor. A maior parte do seu tempo envolvia não escrever livros grandes para discutir com gente supostamente grande, mas cuidar dos pequeninos de Genebra. Inclusive, uma das principais modificações promovidas por Calvino foi justamente um aconselhamento pastoral mais próximo ao povo, levando a palavra de Deus para sua vida cotidiana. O que Calvino pregou sobre o suicídio então? Sendo esse assunto um tabu naquela época, e não parece ter deixado de ser hoje, temos pouco material sobre isso. Para ser mais exato, temos dois sermões dele sobre suicídios no Antigo Testamento, o de Aitofel, o conselheiro de Absalão e o de Saul, e o propósito de Calvino nesses sermões é mostrar como o suicídio é um pecado grave. Ele até o chama de o pior crime. Agora calma, eu sei que isso não parece a forma mais inteligente de aconselhar um suicida, mas ouça o raciocínio completo. A razão básica para ser pecado é que, se Deus deu nossa vida, só Ele pode tirá-la. Ele utiliza uma antiga comparação herdada de Pitágoras com um soldado em serviço. Assim como um soldado não pode desertar o seu posto durante a vigília, não importando quão difícil a sua posição fica e quão escuro parece ser tudo ao redor, até que seu comandante o libere, da mesma forma, o justo deve esperar pelo Senhor. Ele vai livrá-lo na hora certa. Melhorou um pouco, não? Porém, isso trata só do que falar sobre o suicida. Será que Calvino alguma vez já falou para um suicida? E a surpresa é que sim. Em 23 de janeiro de 1555, Calvino enviou uma carta às autoridades civis de Genebra. Em uma espécie de boletim de ocorrência, ele explica como conversou no dia anterior com um homem chamado Jean Vanchard, que tinha se esfaqueado numa tentativa de suicídio e estava morrendo lentamente por causa das suas feridas. Veja como Calvino relata o encontro. Eu lhe perguntei o que levou ele a se ferir. Ele me disse que estava sofrendo muito. Eu lhe mostrei as diversas formas como o diabo lhe tinha seduzido e desviado. Depois de repreendê-lo, eu lhe perguntei se ele tinha se arrependido por ofender a Deus e sucumbir a tal tentação. Ele respondeu que sim. Eu repeti esse processo duas vezes. Eu perguntei se ele clamava a Deus por perdão e se tinha fé, crendo que Deus seria misericordioso com ele. Ele respondeu que sim. Então nós oramos, como a situação exigia, reconhecendo e confessando o erro de sua ação. Eu lhe exortei novamente com minhas palavras a ser paciente e buscar a sua consolação na graça de Deus. Eu pedi para Vanchard se permitir ser tratado e assim mostrar que ele se arrependia do seu ato e se confiava a Deus. Por sua atitude e palavras, eu vi que ele estava calmo e lúcido. Quando tudo isso foi feito, eu deixei-o com nosso irmão, Mons. de Genestom. Ou seja, Calvino diria quatro coisas a um suicida. Por mais incorreto que pareça hoje, Calvino afirmaria que é pecado. Pode ser perdoado pela graça de Deus. E não quer dizer que a pessoa necessariamente vai para o inferno depois de cometê-lo. Mas ainda é pecado. E isso é um ótimo motivo para não praticá-lo. É justamente um senso de dever que impede muitos de levar a cabo suas tentativas de suicídio. Em segundo lugar, justamente por ser pecado, quer dizer que não é inevitável. Aquele que está disposto a tomar a própria vida não é por amar a morte. Mas é por se ver numa situação tão insuportável que a morte parece ser a única saída no fim do túnel. Como o escritor David Foster Wallace, que infelizmente também é uma vítima de suicídio, descreveu. É como estar num prédio em chamas e você só pula dele porque sabe que vai ser menos doloroso cair lá embaixo do que ser queimado nas chamas. A boa notícia é que Deus sempre vai deixar uma saída de emergência desimpedida nesse prédio. O suicídio nunca vai ser a única solução. Em terceiro lugar, o ponto central de Calvino era a paciência e a consolação da graça de Deus. Lembrando Paulo, em 2 Coríntios 1, quando o próprio apóstolo se desesperou da própria vida, não só os sofrimentos de Jesus foram por nós, a sua consolação também é. Tenha bom ânimo, irmão. Se você agora está sofrendo, se desesperando da própria vida, saiba que o próximo passo no plano de Deus para você é a consolação. Tudo que ele pede é que você aguente firme até que esse dia chegue. O seu comandante pede para que você continue firme na sua vigília durante as trevas da noite, porque já já o sol vai chegar. E por fim, Calvino enfatiza que Jean Van Chá deveria se permitir ser tratado por um médico comum, para mostrar assim seu arrependimento e confiança em Deus. A provisão de Deus não necessariamente vai vir de um céu aberto, um insight revelador e toda emoção ruim indo embora. Você precisa estar aberto para encontrar essa provisão falando com outras pessoas, procurando ajuda profissional, testando remédios e tratamentos novos, psicoterapia e aconselhamento pastoral. Não só uma ou outra dessas coisas, porque tudo isso pode ser um meio de Deus agir. No fim, para terminar com as palavras do próprio Calvino, se eu estou em algum tipo de perigo, eu preciso crer que Deus vai me dar uma saída. Mas se Deus não me der e eu tentar me matar pulando de um muro ou de uma janela alta, é como se eu quisesse planejar melhor do que Deus, uma forma condenável de orgulho. Assim, para aqueles que dizem que é legítimo nos matar se for um meio de evitar o mal, nós sempre responderemos que a real prova de nossa fé é que quando estivermos no final de nossas forças e razão, precisamos dizer Deus proverá. E é isso que Calvino diria ao suicida. Deus proverá. El VIII Leir O O O O O O E O 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 Legenda Adriana Zanotto